Estou aqui para vos falar sobre o Bus Timing deste tempo que fica do áudio, este tempo que fica do áudio, este tempo que fica do áudio, quando acaba-se de fazer a montagem dos transições apanhados, por mais que por mais infinitamente difícil que eles tornem-se para queimar mesmo a sério, porque estes transições MJ-15003 e MJ-15004 nunca queimaram, ou aliás, quando se acaba de montar este amplificador de áudio, como eu acabei aí, e depois de fazer a regulação de bígito, de fazer a montagem completa das placas, das 6 placas de Avelman, depois deste amplificador de áudio, a gente ligou o amplificador e com este interruptor aqui do Power, este interruptor aqui do Power, a gente ligamos e desligamos 120 vezes, 120 vezes para os transições não oxidarem com transfusão de partículas aos olhos, é isso que temos que fazer, porque se vocês não fizerem isso, pode acontecer que provavelmente, provavelmente, quando na corrente de repouso, quando abre o volume até meio, o máximo não digam, não pode abrir o máximo, é meio, vocês vão notar, quando estão com as computadoras ligados ao amplificador sem sinal, a entrada do amplificador, uma chuva benigna, que pode desigualizar todo o holístico, todos os circuitos integrados dentro deste amplificador de áudio, portanto, como eu disse há bocado, vocês ligam e desligam o interruptor do Power On, Power Off, cento e muitos vezes, e depois de vocês fazerem isso, vocês deixem, vocês esperam dez minutos, dez minutos, até a camada do áudio desaparecer do coletor dos transições, chapinhados, da potência, portanto, é isso que vocês têm que fazer, e pronto, já tem uma dica, para eu reformar a equipa da companhia de seguros, pronto, se vocês tiverem dúvidas, subscrevam no meu querido canal, comentem, compartilham, metam like, qualquer coisa assim, metam gosto, querem responder as vossas perguntas, se vocês perguntarem alguma coisa, portanto, portanto, malta, não tenho mais nada a dizer, malta, fique em paz, e tchau, Deus que vos acompanhe, amo vocês todos, adoro-vos, tchau.